E aí galera, estou aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente ir para o país. Eu, Wesley, da cidade de Praia Grande, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa.